Ler é um convite a sonhar e descobrir e hoje é o dia nacional do livro, data para reconhecer o valor da literatura. A canção nova abraça essa missão publicando obras que não só contam histórias, mas inspiram fé e reflexão e as crianças também recebem o carinho da editora. Interpretar textos, ter um bom vocabulário e ampliar o conhecimento em diferentes segmentos são alguns dos benefícios da leitura. Para a criança é uma rica forma de aprender. Eu gosto de ler da Maria Menina, de Santa Faustina, da Joana Dark e dos livrinhos de orações. A missão da editora Canção Nova é evangelizar por meio dos livros. Ao idealizar e criar a editora, o fundador da Canção Nova, Padre Jonas Abib, desejou que muitas crianças, jovens e adultos, fossem evangelizados. Quando ele ia para os encontros, ele começou a perceber que as pessoas que estavam no encontro queriam levar aquele conteúdo para os familiares, para os filhos, esposa, marido, que não estavam presentes lá. Então ele criou o Davi, que é a sigla de departamento de audiovisuais, que ele chamava carinhosamente de celeiro da evangelização. Então a partir daí também foi criado a editora Canção Nova. A linha infantil é destaque entre as categorias da editora. Para mim é ser um grande instrumento. Como dizia a Madre Tereza, eu me sinto um lápis, mas que Deus que vai inspirando, que vai suscitando, que vai escrevendo essas histórias. E ao mesmo tempo ter consciência que eu posso, através da escrita, levar uma criança, até um pai, uma mãe que vai fazer a leitura para a criança que não sabe ler, há uma experiência de valor, há uma experiência consagrada, há uma experiência com aquilo que a nossa igreja ensina. Um dos produtos que chama a atenção de Suzana é o livro Feito Tudo para Todos, que conta a história do Padre Jonas. O que eu mais gosto é porque só ele conseguiu transformar uma canção nova com um monte de gente.